A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 42 a 46 Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus, vós deveríais praticar isso sem deixar aquilo, ai de vós fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas, ai de vós porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber, o mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim insultas também a nós, Jesus respondeu, ai de vós também mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso Senhor com a sua palavra, ele forma discípulos, seguidores dessa palavra e pessoas que acolhem a realidade do reino de Deus e querem nela permanecer. Ora, pessoas que eram, digamos assim, responsáveis pelo cuidado das coisas de Deus, pessoas as quais cabia uma responsabilidade de ajudar os outros a viverem a própria lei de Deus, carregavam consigo toda uma carga muito forte de irresponsabilidade, de falsidade, de fingimento e essas pessoas não conseguiam ser autênticas no segmento de Deus, da sua palavra e da lei. E o confronto de Jesus com essas pessoas é muito duro. Mas o questionamento que o Senhor faz, aplica-se também a cada um de nós. Podemos ser limitados, quem sabe frágeis, no entanto, a autenticidade, a sinceridade deve passar na frente. Quando somos sinceros, o resultado é que nós nos desdobramos para superar as eventuais falhas, os pecados com o esforço da conversão que deve corresponder ao que vem na frente, a graça da conversão que é presente do próprio Deus. É a palavra de vida eterna.